Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Agora que vamos para a lição número 5 deste terceiro trimestre de 2022. Já concluímos o primeiro mês de estudo e estamos agora já a avançar para o meio deste assunto que trata essencialmente acerca dos pescadinhos ou dos crisóis que aparecem na nossa vida para refinarem, para apurarem ainda melhor a nossa experiência cristã. Já temos aqui mais um estudo e para o qual eu vou pedir ao Francisco, como habitualmente, para fazer a oração, pedindo a benção de Deus para aquilo que vamos partilhar. Francisco, por favor. Senhor nosso Deus, bom Pai que habitas nos altos céus, queremos-te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, abrindo a tua palavra e tentando aprender, Senhor, aquilo que tu tens para nos ensinar, Senhor. Que o teu Santo Espírito seja o nosso Mestre e que nos ajude a tirar lições para a nossa vida eterna é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Francisco. Temos aqui uma lição em que o autor colocou como título calor extremo. Calor extremo, tendo em conta o contexto e o âmbito das lições anteriores, talvez possamos adivinhar que vamos falar aqui de alguns casos da Bíblia em que as provações não foram fortes, mas foram mesmo as mais fortes de todas. E a lição menciona aqui alguns exemplos, sendo que o primeiro é o caso de Abraão. Talvez alguns dos nossos amigos que nos acompanham e que desde já agradecemos, temos recebido, inclusive, aproveito para fazer aqui um parênteses, muitas mensagens a esse propósito, agradecemos a simpatia e a amabilidade de cada um por nos acompanhar a cada semana, mas, dizia eu, os amigos que nos acompanham talvez ainda tenham fresco na memória, porque nós, no trimestre anterior, entre outros personagens, nós falámos de Abraão. E o autor deste trimestre, ele vai colocar aqui Abraão como um dos exemplos de prova extrema. Resumidamente, Francisco, o que é que nós temos aqui com Abraão no cadinho? Qual seria, numa linha, um resumo que podemos fazer acerca da experiência de Abraão? Olha, eu pegaria para já no título da lição, calor extremo, e a pergunta que a gente pode colocar é quão quente está o cadinho, ou a que temperatura é que ele vai? E nós, realmente, na experiência de Abraão, e até estudámos-la há muito pouco tempo, no trimestre passado, e nós verificámos que ele fez a sua evolução, teve vários deslizes e as provações foram vindo até ele chegar à perfeição em Cristo, vamos dizer assim, que foi a prova máxima que ele conseguiu. O próprio Adão e Eva foram provados e reprovaram na prova, não é? Sabemos isso, por aí entrou um bocado no mundo, e todos nós acabamos por ser provados. O padrão que eu queria ressaltar aqui, o padrão que eu queria ressaltar aqui é que estas provas são, podemos classificá-las em três etapas. Primeiro vem a prova, claro, a pessoa fica confrontada com a prova que tem pela frente, depois vem o tempo de angústia, e no final o livramento do povo de Deus, ou dos servos de Deus. E se nós pensarmos em termos proféticos, eu sei que tu gostas muito de estudar profecias, eu também, o esquema é sempre este, e nós vemos, esta semana temos aqui alguns exemplos, vemos até depois de chamar a atenção dos irmãos, para cada exemplo, exatamente deste padrão. Este é o padrão, e portanto temos, e é bom que o saibamos, porque isto é um mapa, este padrão também é um mapa, nas nossas próprias provações que todos nós temos. Ou já passámos, ou estamos a passar, ou então preparemos-nos, porque elas virão de outra forma, outra coisa não seria de esperar. Se tu dizes que o padrão é haver uma prova, depois a prova vem à frente, acompanhada por um tempo de angústia, e finalmente temos um livramento no final do processo, e se nós gostarmos de profecia, sabemos que à nossa frente está um tempo de angústia como nunca houve, está também o livramento, quer dizer que atrás disso tudo, provavelmente já nos dias de hoje, nós estamos diante da prova, não é? Então, se nós temos aqui uma prova extrema, no caso de Abraão, talvez possamos mencionar e comentar aqui alguns detalhes dessa história subejamente conhecida, a quando Abraão foi pedido para oferecer o seu próprio filho, o único filho, em sacrifício. Génesis 22, versículos 1 e 2, nós temos. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão. Portanto, Deus não tenta, mas Deus prova. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse Deus a Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Eu vou usar aqui alguns comentários do livro Patriarcas e Profetas, que nos ajudam a entrar em muitos detalhes sobre a história destes primeiros patriarcas, como é o caso de Abraão, para percebermos ainda melhor em que é que consistiu esta prova extrema para Abraão. Diz-lhe-me a White, a partir da página 98, Deus tinha chamado Abraão para ser o pai dos fiéis e a sua vida devia ser um exemplo de fé para as gerações subsequentes. É muito importante isto. Ele deveria ser um exemplo de fé para as gerações que viessem à sua frente. Mas a sua fé não tinha sido perfeita. Mostrar a falta de confiança em Deus, ocultando o facto de que Sara era a sua esposa e, novamente, com o seu casamento, perdão, com Agar. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova. Só por aqui, Francisco, já estamos a ver que Deus não lhe colocou esta prova de uma forma gratuita. O objetivo era para que Abraão atingisse a mais elevada norma. Portanto, havia aqui um ótimo propósito por trás disto. Deus, portanto, sujeitou-o a outra prova, a mais severa que o homem foi chamado a suportar. Numa visão da noite, foi o determinado que se dirigisse à terra de Moriá e ali oferecesse seu filho em holocausto sobre o monte que seria mostrado. E agora? Olha, eu queria só chamar aqui a atenção pelo seguinte. Aqui o texto do Espírito de profecia é muito claro, que diz que esta prova bem quente, como nós sabemos, que foi devido ao facto dele não ter conseguido passar na prova anterior. Ou seja, foi repetir a prova com a prova mais difícil. Isto deve-nos também fazer pensar, porque às vezes nós confiamos tanto no perdão de Deus e temos mesmo de confiar no perdão de Deus, que às vezes também nos... podemos correr o risco de nos desleixar na nossa vida espiritual, porque sabemos que Deus está sempre pronto a receber-nos. Mas as tentações também são provas e nós devemos em tempo de paz, em tempo de paz, ir nos aproximando de Deus e ir começando já a aperfeiçoar a nossa fé. Usando a expressão que é. Exatamente, a aperfeiçoar a fé e logicamente o nosso caráter para que quando vier a prova final, o exame final, digamos assim, que é a última oportunidade, já estejamos com a matéria estudada. E não, se não chegamos ao fim da nossa carreira cristã e se nós vamos sucessivamente falhando nas provas que vamos tendo à frente, depois a prova final, e nós já verificamos aqui que a prova seguinte é sempre mais severa que a anterior, não é? E, portanto, temos que realmente ter muita atenção para evitar provas mais difíceis e depender já deles, ter já o azeite, não só na lâmpada, mas também nas ilhas. O que demonstra claramente esse raciocínio, com o qual concordo, obviamente, é que se Deus permite que sejamos colocados hoje em determinadas situações cada vez mais difíceis, é porque as situações anteriores nas quais fomos colocados não foram a suficiente para aperfeiçoar esse tal nosso caráter, não é? Mas então, e agora, o que é que vai fazer Abraão? Ele tem uma ordem, clara, específica, o que é que ele vai fazer? Continuando os comentários da Irmã White, Na obediência da fé, Abraão havia abandonado o país natal. Estamos a falar quando ele saiu de Ur. Afastara-se dos túmulos de seus pais e do lar da sua parentela. Vagueara como um estrangeiro na terra da sua herança. Tinha esperado por muito tempo pelo nascimento do herdeiro prometido. Por ordem de Deus, despedir a seu filho Ismael. E agora? Quando o filho que fora desejado durante tanto tempo chegava à varonilidade, e neste momento Isaac tinha 20 anos de idade, e o patriarca parecia poder divisar os frutos de suas esperanças, ou seja, ver a semente dele prosseguir através de Isaac, uma prova maior do que todas as outras estava diante dele. Parece que o mundo todo dele escambou e tudo iria voltar para trás. Mais, Isaac, e continuo a citar Irmã White, para nós percebermos bem a grandeza da prova. Isaac era-lhe a luz do ar, a consolação da velhice, e acima de tudo o herdeiro da bênção prometida. A perda de tal filho por desastre ou moléstia, ou seja, doença, teria despedaçado o coração do pai estremoso, teria curvado sua encanecida cabeça pela dor. Entretanto, foi-lhe ordenado derramar o sangue daquele filho com sua própria mão. E isto pareceu-lhe uma terrível impossibilidade. Portanto, Abraão estava diante de uma prova que nem ele conseguia conceber, Francisco. Até mesmo na mente dele, aquilo era qualquer coisa insuportável acima de tudo o que ele poderia imaginar ou conceber. Mas o que é que Abraão vai fazer? Qual é a resposta à ordem de Deus, por muito estranho e inconcebível que aquilo lhe parecesse? Página 100 e 101 Patriarcas e Profetas Lado a lado, pai e filho viajavam silenciosamente. Abraão colocou-se a caminho. O patriarca, Abraão, ponderando o seu cruel segredo, não tinha ânimo para falar. Seus pensamentos estavam naquela mãe bufana extremosa e considerava o dia em que sozinho deveria voltar a ela. Bem sabia que a faca lhe cortaria o coração quando tirasse a vida de seu filho. Aquele dia, o mais comprido que jamais Abraão experimentara, arrastava-se vagarosamente ao seu termo. Enquanto seu filho e moço dormiam, passou ele a noite em oração. Não podemos esquecer que eles demoraram três dias a lá chegar. E já agora, desculpe, já agora, estamos a ver já aqui aquilo que dizíamos há pouco, dentro do padrão, aqui o tempo de angústia. Exatamente. E outra coisa que é ele o passar a noite em oração, isto também nos remete para Cristo que passou a noite inteira sozinha em angústia no Gethsemane. E portanto, vemos aqui exatamente esta sequência. E já para não falar no seu neto Jacó, que teve exatamente a mesma sequência também. Teve uma prova, um tempo de angústia e depois um livramento também. Mas então, enquanto seu filho e os moços dormiam, passou ele a noite em oração, esperando ainda que algum mensageiro celestial pudesse vir dizer que a prova já era suficiente. Ele sabia que era uma prova, que o jovem poderia voltar ileso para sua mãe. Nenhum alívio, porém, lhe veio a alma torturada. Ou seja, aparentemente não havia livramento nenhum. Até este momento, no meio da angústia, no meio da prova, não há livramento, não há uma luz ao fundo do túnel de livramento algum. Outro longo dia, outra noite de humilhação e oração, o homem nem dormiu durante este tempo, enquanto a ordem que o deveria deixar desfilhado lhe repercutia sempre no ouvido. Perto? Olha agora, Francisco, olha aqui o inimigo das almas a fazer-se de aproveitador. Perto estava Satanás para insinuar dúvidas e incredulidade. Mas o que é que fez o grande patriarca, aquele que não tinha ainda a sua fé bem aperfeiçoada? Mas Abraão resistiu as suas sugestões. Quando estavam a ponto de iniciar a viagem do terceiro dia, o patriarca, olhando para o norte, olha que engraçado, o caminho de aprovação era a subir, era para cima, era para norte. Viu o sinal prometido, uma nuvem de glória pairando sobre o Monte Moriá e compreendeu que a voz que lhe falara era do céu. Ou seja, finalmente aparece aqui como que um raio de esperança, como que uma certeza de que ele estava no caminho certo. E qual foi o sinal? Uma pequena nuvem, uma nuvem sobre o Monte Moriá. Isto faz lembrar, Francisco, quando houver o último grande livramento dos santos, que também aparece uma nuvem, não é? Que se aproxima. E compreendeu que a voz que lhe falara era do céu, como dissemos. E agora, qual foi a postura de Abraão no meio da mais severa prova que lhe foi colocada? Muito importante para todos. Mesmo agora não murmurou contra Deus. Olha, só esta frase até já nos arrepia. Mesmo agora não murmurou contra Deus, mas fortaleceu a alma pensando nas provas da bondade e fidelidade do Senhor. Ou seja, no meio da sua prova, Abraão lembrou-se e fortaleceu-se nas provas que Deus já tinha dado da sua bondade e da sua fidelidade. Nós sabemos o que aconteceu. Abraão levantou a mão, sim, justamente para sacrificar seu filho, mas no último momento, no último segundo, veio o tal livramento que tu falavas. A voz, uma voz que lhe falou e que lhe disse para não fazer aquilo e apareceu ali um substituto para ser sacrificado no lugar de Isaac. Agora, o que é que este grande ato de fé de Abraão nos ensina para nós hoje? o grande ato de fé comenta Herma White, o grande ato de fé de Abraão permanece como uma coluna de luz, iluminando o caminho dos cérebros de Deus em todos os séculos subsequentes. Ou seja, aquele primeiro texto que nós lemos disse-se que a experiência de Abraão deveria ser um testemunho para as gerações subsequentes. E agora diz aqui que o grande ato de fé iluminou o caminho dos cérebros de Deus em todos os séculos subsequentes. Portanto, até hoje, Abraão não procurou esquivar-se de fazer a vontade de Deus. Durante aquela viagem de três dias, ele teve tempo suficiente para raciocinar e para duvidar de Deus se estivesse disposto a isto. Poderia ter raciocinado que o tirar a vida a seu filho falo-ia ser considerado como um homicida, um segundo Caim, que isto faria com que o seu ensino fosse rejeitado e desprezado e assim destruiria o seu poder para fazer bem a seus semelhantes. Poderia ter alegado que a idade o dispensaria da obediência, mas o patriarca não procurou refúgio em qualquer dessas desculpas. Abraão era humano. Suas paixões e afeições eram semelhantes às nossas, mas não se deteve a discutir como a promessa poderia cumprir-se caso Isaac fosse morto. Olha aqui, Abraão já tinha aprendido algo importante. Antes antes de Sara engravidar, Abraão duvidava de como a promessa se poderia cumprir e fez aquele grande erro que foi ter um filho com um lagar. Neste caso, ele não estava a perceber como é que a profecia ou a promessa se iria cumprir da sua descendência, mas já tinha aprendido o suficiente para confiar em Deus e o comentário que a irmã White diz aqui é não se deteve a discutir como a promessa poderia cumprir-se caso Isaac fosse morto. Não se deteve a razoar com o seu próprio coração dolorido. Sabia que Deus é justo e reto em todas as suas reivindicações e à risca obedeceu à ordem. Francisco, isto é um exemplo tão gigante que até no Novo Testamento nós temos depois aqui uma explicação sobre isto. Exatamente aqui na Epístola de Santiago no capítulo 2 a partir do versículo 21 diz assim Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac bem vez que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ou seja a prova vem ao passar na prova ele tem que Abraão tem que se dispor a fazer a vontade que foi expressa portanto é-lhe pedido que faça uma determinada coisa muito difícil mas ele predispõe-se a fazer por acaso não foi necessário levar até ao fim mas ele estava predisposto a fazer e se Deus não tivesse intervindo ele teria feito ele teria morto o filho e nesse sentido digamos que ele foi justificado pelas obras que foi um reflexo da fé portanto não faz sentido acharmos que fé e obras são conceitos antagónicos porque não são e depois no versículo 23 diz assim e creio Abraão em Deus e isso foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus portanto a crença a confiança que ele tinha em Deus foi suficiente para fazer o impensável e depois Tiago conclui no versículo 24 vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé estamos a falar aqui usando os termos técnicos da boa teologia wesleana de justiça imputada e justiça comunicada e portanto temos aqui um grande exemplo de justificação através do cancelamento das culpas e através do aperfeiçoamento aperfeiçoamento esse que sem prova sem dificuldades não é possível de atingir a perfeição cristã sem se passar por situações como esta como Abraão passou nós vimos há pouco que esta prova para Abraão teve como objetivo o aperfeiçoamento da sua fé não por acaso Gálatas 3 versículo 7 diz sabei pois que os que são da fé são filhos de Abraão ou seja aqueles que aperfeiçoam a sua fé seguem o mesmo caminho espiritual de Abraão mas passando agora para a parte seguinte Francisco não foi apenas Abraão que teve aqui uma experiência tremenda de fé nós temos o caso da história de Oseias resume lá para mim e para nós Francisco aqui esta história que é muito estranha e é muito esquisita a história de Oseias é a história de Oseias é muito curiosa uma vez que a vida do profeta e os dramas que ele vive na vida vai servir de tipologia de parábola se quisermos para o estado espiritual da nação e a nação foi uma forma que Deus encontrou de ilustrar uma mensagem de reivindicamento e reforma o que é que acontece e Oseias vai casar com uma mulher que já se sabia que era infiel portanto não houve ali nenhuma surpresa mulher esta que vai romper frequentemente os votos matrimoniais e não vamos dizer mais pormenores mas apesar de tudo Deus manda Oseias resgatar a mulher dos braços dos seus amantes e isto tem uma profunda lição espiritual para a apostasia desta mulher que significa a igreja a igreja da qual Oseias pertencia e que estava a atravessar um momento muito difícil de apostasia talvez possamos ter ainda mais explícitos e dizer que o moral desta história aquilo que nós aprendemos aqui é que Jesus é colocado no lugar de Oseias e nós a igreja somos colocados no lugar da mulher de Oseias que apesar da nossa infidelidade ainda assim o Senhor vai atrás para nos querer resgatar e mantermos como sua esposa ou recuperarmos como sua esposa mas vamos ler aqui alguns versículos de Oseias e fazer alguns comentários novamente a irmã White para perceber ainda melhor Oseias 4 6 diz o seguinte o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento porque tu rejeitaste o conhecimento também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote de mim e visto que te esqueceste da lei do teu Deus também eu me esquecerei dos teus filhos portanto porque é que vieram aqueles males todos sobre o povo porque rejeitou o conhecimento não porque Deus o tivesse dado mas porque eles não o quiseram aceitar sabiam qual era a vontade de Deus escolheram um outro caminho como consequência natural Deus vai dizer bom se vós me quereis largar então eu também vos irei largar a vós profetas e reis página 153 tivesse Israel tivesse Israel aceito as mensagens dos profetas e teriam sido poupados a humilhação que se seguiu foi em virtude de haverem persistido no abandono de sua lei que Deus foi compelido a deixá-los ir em cativeiro mais uma vez para quê em caso extremo o Senhor vai usar medidas extremas para nos corrigir versículos 1 e 2 de Euseias 4 andando um bocadinho para trás em relação ao versículo que lemos diz ouvi a palavra do Senhor vós filhos de Israel porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra porque na terra não há verdade nem benignidade nem conhecimento de Deus só permanecem o perjurar o mentir o matar o furtar e o adulterar fazem violência e um ato sanguinário segue imediatamente ao outro portanto este era o estado da nação não admira aquilo que nós lemos anteriormente como é que Deus poderia corrigi-los como é que Deus poderia exercer a sua vara se ele estava numa situação extrema passá-los para uma aprovação extrema ainda mais comentários de Irma White profetas e reis página 153 o tempo que precedeu o cativeiro das dez tribos de Israel foi de uma desobediência similar e similar impiedade a lei de Deus era contada como de nenhuma importância vê só Francisco a Bíblia a Bíblia anuncia profeticamente o comportamento do inimigo de Deus como sendo ou como usando alguém para deturpar os tempos e a lei e agora aqui a profecia diz-nos que a lei de Deus era contada de nenhuma importância até dentro do seu povo qual foi? Desculpa lá só dizer aqui uma coisa que não resistem dizer provavelmente alguns irmãos daquele tempo diziam que aquilo que Moisés escreveu foi para o tempo dele olha ou então diriam que o que importa é que nos amemos uns aos outros e se calhar até diriam vocês que estão muito preocupados em cumprir a lei vocês são modelistas são os fariseus também poderiam ir por aí ir por aí fora nada de novo debaixo do sol exatamente mas então nesse caso eu vou ler a frase toda que a irmã White comenta a lei de Deus era contada como de nenhuma importância e isto abriu as comportas da iniquidade sobre Israel pronto está tudo dito agora tu disseste há pouco naquela metáfora sobre a esposa de Oseias não é? que ainda assim Deus deu-lhe ordem para recebê-la novamente não é? Oseias 2 a partir do versículo 18 diz assim e naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra e da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra e os farei deitar em segurança e disposar-te-ei comigo para sempre disposar-te-ei comigo em justiça em juízo em benignidade e em misericórdias coisa que não havia antes e disposar-te-ei comigo em fidelidade coisa que não havia antes e conhecerás ao Senhor coisa que não havia antes e acontecerá naquele dia que eu atenderei diz o Senhor eu atenderei aos céus e estes atenderão à terra e a terra atenderá ao trigo ao mosto e ao azeite e estes atenderão a Gisrael e se me aleei por mim na terra e compa de ser-me aí dela que não obteve misericórdia e eu direi àquele que não era meu povo tu és meu povo e ele dirá tu és meu Deus ou seja, Francisco ainda assim Deus continua interessado em resgatar em recuperar em salvar em fazer o povo voltar a um relacionamento de fidelidade consigo mesmo achas que isto foi um exclusivo para o tempo de Ozeias ou podemos aplicar hoje? ah claro que podemos aplicar hoje temos sempre um romanescente fiel, não é? e a própria profecia que tu acabaste de ler aponta nesse sentido que haverá fidelidade do povo de Deus e portanto isso vem a fidelidade do povo de Deus vem dar razão ao grande à parte de Deus no grande conflito de que ele não pede nada que não seja execuível que é coisa que Satanás sempre acusou que a lei de Deus não era possível ser obtecida é engraçado é engraçado estes pormenores do antigamente que nos dizem tanto sobre os dias de hoje se falarmos em provações extremas ou em calor extremo certamente não poderíamos deixar de falar de Abraão mas não menos poderíamos deixar de falar do grande patriarca Jó Jó, não é? aliás até alguns alguns estudiosos colocam o tempo de Jó não muito tempo não muito longe não muito distante cronologicamente do tempo de Abraão mas é apenas e só uma curiosidade de Jó capítulo 1 versículo 7 tem aqui o início da experiência de Jó num patamar muito superior ao terreno do próprio Jó a partir do versículo 7 Jó 1 então o Senhor disse a Satanás de onde vens? e Satanás respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela e disse o Senhor a Satanás observaste tu a meu servo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele homem íntegro reto temente a Deus e que se desvia do mal bom Francisco eu gostaria de receber estes elogios da parte do próprio Deus não é? e Deus está aqui a dizer que Jó era um homem íntegro reto temente a Deus e que se desvia do mal então respondeu Satanás ao Senhor e disse porventura temes Jó a Deus de balde porventura tu não cercaste de sebe a ele a sua casa e tudo quanto tem a obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra olha deixa-me fazer aqui um parênteses Francisco antes de continuar até Satanás sabe que a prosperidade que nós temos é Deus que nos dá já viste? até Satanás reconhece aqui que tudo aquilo que nós temos é a bênção da parte de Deus só que ele está aqui a dizer que Jó Jó é teu servo Jó tem esse comportamento por interesse porque tu lhe das estas coisas e ele nem te ama na verdade ele nem te quer reverenciar dessa maneira ele só faz isso porque tu lhe das essas coisas todas mas dizia Satanás estenda a tua mão toca-lhe em tudo o que tem e verás-se não blasfema contra ti na tua face e disse o Senhor a Satanás eis que tudo o que ele tem está na tua mão somente contra ele não estendas a tua mão e saiu Satanás da presença do Senhor nós sabemos aqui vamos avançar aqui na história sabemos que Satanás destruiu a propriedade toda de de Jó não é? também os filhos não é? terminou com a vida com a vida dos filhos dele mas parece que o seu plano não estava a resultar porque Jó não tinha aquele comportamento que Satanás disse que ele ia ter capítulo 2 a partir do versículo 1 e vindo outro dia mais tarde em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor portanto uma 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 história idêntica aquela que nós já vimos não é? um episódio idêntico e disse o Senhor a Satanás de onde vens? de rodear a terra passear por ela e novamente o Senhor lhe disse viste meu servo Jó não há ninguém semejante a ele homem íntaro reto comente a Deus e que se desvia do mal ou seja Deus está lhe a dizer lembras-te daquilo que eu te disse e que tu me afrontaste aqui? olha como é que eu tinha razão mas lhe disse mais e que ainda retém a sua sinceridade havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa ou seja não havia razão nenhuma para fazer aquilo mas ainda assim tu fizeste e olha como ele mantém o seu comportamento e Satanás vai lá com a mesma conversa respondeu Satanás ao Senhor e disse pele por pele e tudo quanto o homem tenderá pela sua vida porém estando a tua mão toca-lhe nos seus ossos e na carne e verás-se não blasfema contra ti na tua face Satanás estava a dizer pois mas isso foi porque eu lhe tirei os bens materiais e atingiu as outras pessoas deixa-me atingi-lo agora a ele que tu vês e disse o Senhor e disse o Senhor a Satanás podes fazer isso mas não lhe podes tirar a vida o que é que aconteceu o que é que aconteceu aqui aconteceu aqui que Satanás foi fazer tudo 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 para destruir Jó exceto matá-lo exceto matá-lo o que é que aconteceu vamos ver aqui no livro Educação página 155 que a irmã White comenta assim aparentemente abandonado do céu e da terra aparentemente abandonado o céu e da terra não obstante conservando firme sua fé em Deus e a consciência de sua integridade exclamava angustiado e perplexo a minha alma tem tédio da minha vida oxalá-me escondesses na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se desviasse e pusesse um limite e te lembrasses de mim Jó estava em angústia Jó estava em perplexidade contudo diz aqui a irmã White que ele mantinha firme a sua fé em Deus e a consciência da sua integridade não por acaso ele proferiu estas palavras que tu Francisco já mencionaste aqui anteriormente Jó 23 10 porém ele sabe o meu caminho provando-me ele que sairei como o ouro e olha que prova é que ele estava a ter aqui sem dúvida alguma não é de mais um texto da irmã White em que ela diz o seguinte profetas e reis página 80 das profundezas do desencorajamento e desânimo estava desencorajado estava estava desanimado claro era um ser humano Jó levanta-se para as alturas da implícita confiança na misericórdia e no poder salvador de Deus até vou ler novamente esta frase das profundezas do desencorajamento e desânimo Jó levanta-se para as alturas da implícita confiança na misericórdia e poder salvador de Deus portanto Satanás estava a ser derrotado de forma gigantesca triunfantemente declarou o que é que Jó declarou triunfantemente na sua angústia ainda que ele me mate nele esperarei ou seja nele aguardarei Jó tinha esta noção na sua mente esta frase ainda que ele me mate nele esperarei talvez seja a frase mais que toda a gente conhece atribuída a Jó é aquela que melhor define digamos assim e ainda há pouco eu dizia aqui atrás dizia provando-me ele ser como ouro eu diria aquilo que já tenho dito aqui que se houvesse um versuário para todo o trimestre seria seria a mensagem à igreja de laudição de laudisseia que diz que aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo em Jó 1.20.21 ele vai dizer que no saí do vento da minha mãe e no voltarei para lá ou seja ele não reivindica direitos absolutamente nenhums ele não digamos que ele tem uma maturidade espiritual e nós até aqui há umas licenças atrás falávamos na maturidade os cadinhos levam-nos à maturidade espiritual e houve uma tradução que eu consultei há uma tradução agora para português da bíblia King James que diz que Jó não culpou a Deus de maneira tola ou seja ou seja ele não teve maturidade para compreender o que estava por trás e que era necessário passar por isso embora não compreendesse de maneira nenhuma depois no final tiveram que fazer um desenho Deus teve que fazer um desenho para eu perceber o que é que se estava a passar porque ele não tinha ideia nenhuma mas a confiança em Deus nunca a perdeu manteve-se mesmo não conhecendo todas as coisas e mais uma vez no final da prova no final do tempo da angústia vem um livramento Jó 42 10 a 12 o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía então vieram a ele todos os seus irmãos todas as suas irmãs e todos quantos deles o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se conduíram dele e o consularam acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado neste caso permitido e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro um pendente de ouro e agora o que é que diz aqui e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro ou seja esta enorme esta gigantesca aprovação fez com que Jó fosse ainda mais próspero do que já era anteriormente ou seja Jó ficou ainda melhor não estou a dizer com isto Francisco que é uma ótima experiência passar por episódios como Jó passou ou como Abraão por exemplo não é mas por vezes Deus nos permite passar no limite daquilo que nós podemos suportar para que para que o nosso último estado possa ser melhor do que o primeiro tal e qual aconteceu com a experiência de Jó não é agora gostaria de introduzir aqui alguns textos da Bíblia apenas e só para nós fundamentarmos elaborarmos ainda mais à volta disto tudo já avançando aqui para a última parte desta semana 2 Coríntios capítulo 1 versículos 3 a 4 diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação olha esta parte aqui muito importante passamos por tribulação por dificuldades sim mas temos um Deus que nos consola no meio disto tudo para quê? para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus passamos pela experiência e podemos transmiti-la a outros será que a Bíblia diz isto noutros locais? claro 2 Coríntios 7-6 um pouco mais à frente diz mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito ou seja um membro da igreja foi um consolo foi um fortalecimento e foi um ânimo para todos os outros será que podemos nós tirar aqui algum ensinamento para nós hoje? Salmos 71 a partir do versículo 17 diz ensinaste-me ó Deus desde a minha mocidade e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas ou seja o Senhor ensinou e agora passamos para os outros agora também quando estou velho e de cabelos brancos não me desampares ó Deus até que tenho anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros ou seja o Senhor me consolou e agora que eu estou velho eu vou servir de canal para consolar os outros os mais novos também a tua justiça ó Deus está muito alta pois fizeste grandes coisas quem é semelhante a ti tu que me tens feito ver muitos males e angústias ou seja passado por essas provações me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra aumentarás a minha grandeza e de novo o que é que farás? de novo tu me me consolarás e talvez aqui queiras comentar Francisco de certeza que este versículo que vou ler já está na mente de alguns amigos que estão a acompanhar quando dizem Mateus 5 e 4 bem-aventurados os que choram porque? porque eles serão consulados consulados exatamente ou seja é outra vez eu peço desculpa estou sempre a dizer o mesmo mas nós não nos podemos esquecer disto é sempre o mesmo padrão primeira prova depois o tempo de angústia e finalmente o livramento são três etapas temos que as contar e saber em que etapa é que estamos para sabermos qual é a etapa seguinte só é preciso mantermos fiéis para que as etapas se sucedam no tempo certo e também outro consul que temos na palavra de Deus está em Hebreus 4 15 que diz porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado ou provado mas sem pecado ou seja o próprio Cristo é um exemplo de um bocadinho é uma temperatura muitíssimo elevada e agora concluímos com a seguinte pergunta e qual é a postura do próprio Deus diante disto tudo quando Abraão quando Jó Oseias e tantos outros que a lição não menciona mas poderíamos usar como exemplo passam pelo cadinho passam pelo crisol passam por estas provas qual é a postura de Deus como é que Deus olha como é que Deus se comporta e como é que Deus atua diante disto tudo vamos ler aqui alguns alguns textos Salmos 34 a partir do versículo 17 diz assim Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias a Bíblia podia dizer que o Senhor os livra de algumas ou daquelas que lhes apetece mas diz que o Senhor os livra de todas as suas angústias e depois diz perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado não daqueles que têm o coração altivo perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito e depois tem um texto muito conhecido muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas ele lhe guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra aquela história de Abraão Francisco também foi uma prova muito grande para Isaac porque Isaac na força da sua juventude facilmente poderia ter fugido de seu pai e livrava-se daquele sacrifício que ia ser ele próprio mas ele tinha sido ensinado em princípio de estrita obediência e até ajudou seu pai a amarrá-lo a amarrar-se a si mesmo para ficar ali no holocausto e repara que também a Isaac o Senhor livrou daquela prova e nenhum de seus ossos sequer se quebrou nenhum de seus ossos foi partido e ele manteve-se ali com vida podemos passar por dificuldades mas a Bíblia também tem uma promessa sobre isso certo? Exatamente lá está e que é o livramento após o tempo da angústia Isaías 43.2 diz quando passares pelas águas estarei contigo e quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti e portanto temos aqui promessas das quais podemos reclamar perante Deus quando estamos em situações difíceis então nós já vimos o que é que Abraão fez o que é que Euseias fez o que é que Jó fez e qual é a postura do próprio Deus então a pergunta agora é qual deve ser a nossa postura só para o meu amigo talvez esteja a passar por alguma dificuldade alguma aprovação alguma aflição quem sabe alguma tentação a ciência do bom viver página 72 diz assim sejam quais forem vossas ansiedades e provações expondo o caso perante o Senhor vosso espírito será fortalecido para a resistência o caminho se abrirá para vos libertar desde todo o embraço e dificuldade quanto mais fraco e impotente vos reconheceres tanto mais forte vos tornareis em sua força quanto mais pesados os vossos fardos tanto mais abençoado o descanso em lançá-los sobre o vosso ajudador portanto este é o apelo que nós temos foi isto que Abraão fez foi isto que Jó fez foi isto que os grandes homens da Bíblia fizeram e é isto que o Senhor nos convida a fazermos quando passarmos por um calor extremo de grandes enormes provações Francisco os teus últimos pensamentos sobre a lição desta semana olha eu li algures num texto irmão White que agora não consigo precisar mas que está na lição desta semana que diz que Jesus vigia a prova eu achei gostei gostei de ver porque o vigia a prova significa que nunca estaremos sozinhos e que essa é a forma de disciplinar os seus servos portanto nós precisamos da disciplina para a para a nossa caminhada rumo à perfeição em Cristo e portanto temos que nos preparar para as provas que aí vêm acho que estas lições nos estão a dar boas dicas para que embora possamos não estar neste momento alguns de nós com situações difíceis e outros estarão com certeza com certeza que sim mas eu no meu caso não estou numa situação difícil mas poderei vir a estar e terei que me lembrar exatamente de todas estas promessas porque já sei que Deus que Jesus vigia a prova e que não nos abandona ele está connosco todos os dias até à consumação dos séculos e que seja essa a promessa à qual nos agarremos e que sirva de mote e inspiração para nós a cada dia concluímos o estudo desta semana voltamos já na próxima semana para o estudo da lição 6 desejamos para todos as maiores bençãos de Deus até mais o estudo o estudo Legenda Adriana Zanotto